Um homem invadiu um condomínio no setor de mansões Olinda, em Águas Lindas de Goiás, é isso mesmo, Carol Bacelar? É isso mesmo, viu, Lucas? E não é a primeira vez que esse ladrão invade esse condomínio, não. Inclusive, ele tem tocado terror ali nessa região. Bom, ele entra nesse condomínio, como mostra aí as imagens, ele fica vasculhando, Lucas, o que ele pode conseguir levar. Ele tenta subir para o andar de cima, sem sucesso, desce. E num dado momento ali, ele tenta ligar o carro, lá na cabeça dele, ele conseguir levar esse carro. Só que ele foi impedido aí, Lucas, por um morador que levantou de madrugada para beber água e conseguiu impedir a ação dele aí. Graças a Deus, né, Lucas? Eu volto com você. É isso, Carol. Obrigado pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você.